E como vocês já sabem, quinta-feira é dia de agenda cultural aqui no J Mais ABC. É quinta pra você poder se programar. E olha, a região está repleta de coisas boas para esse fim de semana. Então, para te ajudar na escolha do evento, nós separamos as melhores dicas. Confira! Abrindo fim de semana, na sexta-feira, dia 25, às 8 horas da noite, o Sesi Mauá recebe o show da cantora lírica Giovanna Maíra. A entrada é franca e a classificação é livre. Já no sábado, a Festa das Nações de São Caetano do Sul terá continuidade. Desta vez, quem sobe ao palco a partir das seis e meia da noite é a cantora Nayara Zevedo. Os ingressos custam 20 reais e a classificação é livre. E no domingo, dia 27, as atrações dessa festa que está agitando a cidade de São Caetano não param. Porque quem sobe ao palco às seis e meia da noite é o grupo Raça Negra. Os ingressos custam 20 reais e a festa é aberta para toda a família. E não me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. E não me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. E não me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Assim, auditiva o 꼽o que eu Faria. E não me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. E não me ajude a segurar, essa barra me ajuda. E não me ajude a pode senhora. E nós me ajude a segurar emvação na chân. E eu vou verificação nas situações dos maiores até aqui.